Meu Deus, é maior que tudo isso Mariana, se tu quiser Recompor aí, tomar uma água A gente suspende o atá, não tem problema Eu só peço que Eu não tenho respeito, doutor Excelentíssimo Eu estou implorando por respeito No mínimo, nem os acusados Se tu quiser, suspenda Pelo amor de Deus, gente Que que é isso? Nem os acusados De assassinar sobradado Como eu estou sendo tratado, eu sou uma pessoa elevada Eu nunca cometi